Programa Andresa Amorim e você. Oferecimento. SINHAR. O verdadeiro sabor da fazenda. Rua Carmela Dutra, 45 Agriões. Telefone 2742-7192. Olá, está entrando no ar o programa Andresa Amorim e você. Neste ambiente fantástico, aqui na Fazenda Geneve, eu vou viver uma experiência gastronômica fantástica com o chefe Reinaldo Pires. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história do Reinaldo e da Fazenda Geneve e também degustar uma salada fantástica com queijo de cabra, gente. Nossa, demais. Sabe o que é isso? Uma explosão de sabores. Com queijinho de cabra não é tudo a ver, né? Muito bom. E depois vocês vão comigo para uma experiência também de gastronomia lá no consultório. Aprenda também a incluir o abacate aí nas suas refeições diárias, na sua alimentação diária. Vai ser muito interessante para você e também para a sua família. Não sai daí porque o programa de hoje está imperdível, feito com muito carinho para você. Tchau. 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 Eu estou muito feliz, estou de volta nesse ambiente fantástico. Eu estou aqui, nada mais, nada menos do que na Fazenda Geneve, com esse cenário fantástico em contato com a natureza e esse som, somente o som dos pássaros. Gente, estou muito feliz que eu tenho a honra de gravar com o chefe Reinaldo Pires. Cadê ele? Vamos receber o chefe. Bem-vindo, chefe. Obrigada por me receber na sua casa. É um prazer recebê-lo aqui. Esse ambiente que eu adoro, né? Para quem já conhece o Reinaldo, sabe, mas para quem não conhece, vou fazer uma apresentação aqui rápida, porque o currículo desse cara aqui é muito grande. O Reinaldo é zootecnista, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e, além de ser zootecnista, depois o Reinaldo viu, assim, né? Já tinha uma habilidade no ramo da gastronomia e foi para a Estácio também fazer faculdade de gastronomia. E isso me interessa muito. Mas fala um pouquinho dessa trajetória, Reinaldo. Como que foi, assim, sair da... não sair, mas além da zootecnia, ainda associar a gastronomia? É, o lance é o seguinte. Na faculdade, antes da faculdade, sempre fui ligado à parte de gastronomia. Sempre gostei de cozinhar, né? Mas nunca uma coisa técnica, assim. Uma coisa que, quando eu estava na faculdade, eu até pensava assim, pô, eu queria fazer queijo, sempre quis fazer queijo. Isso na faculdade de zootecnia ainda? Isso, na faculdade de zootecnia. Aí eu pensava assim, pô, vou criar vaca para fazer queijo. E meu pai comprou essa propriedade aqui em Teresópolis, né? Aqui em Venda Nova, uma propriedade de 28 hectares. Mas tinha muita montanha, né? E para você criar vaca, você precisa terra, bastante terra, assim, para criar os animais. Eu saí da faculdade em 94, eu formei em zootecnia. E em 96, eu fiz vários cursos também na queijaria suíça de Friburgo, de queijo, de vaca, de cabra. E em 96, eu fui para a França para aprender a fazer queijo de cabra, né? Aí fiquei em uma fazenda lá, vivi três meses em uma fazenda francesa, a uns 80 quilômetros de Paris, é uma área de roça mesmo. E o pessoal produzia 900 litros de queijo de cabra por dia, de leite de cabra. Uau, que legal! E isso aqui no Brasil não tinha ninguém que produzisse 900 litros. Esse volume. É um negócio muito grande, entendeu? Olha, eu posso te dizer que no Rio de Janeiro, eu fui um precursor nisso, né? Que na época que eu produzia queijo de cabra, que eu comecei com cabras, aqui você via frescal e leite. Eu fui no restaurante do Clô de Troagro, até meu aniversário foi 28 de janeiro, eu fui lá no Clô de Troagro levar os queijos que eu tinha aprendido a fazer na França, né? E ele estava no restaurante, o restaurante estava cheio lá na Alexandre Ferreira, lá na Lagoa, e eu levei os meus queijos pra ele provar, né? E o garçom, eu lembro até hoje, o garçom falou pra mim assim, pô, o chefe tá enrolado lá na cozinha, o restaurante estava cheio, né? E ele falou, pô, o chefe não tem como te ver aqui. Eu falei, olha, eu trouxe esses queijos de cabra aqui, você leva pra ele, eu tô produzindo aqui queijo de cabra e queria que ele provasse. Aí se você puder, você leva pra ele na cozinha. Ah, eu vou levar lá, mas ele tá enrolado, não vai vir não. E os cinco minutinhos, o Clô de apareceu, falou, de queijo? Eu falei, pô, é meu. Porra, muito legal, parece um queijo francês, legal pra caramba. E foi um cara que me ajudou. Aí começou um falar pro outro, que tinha um Reinaldo que produzia os queijos, o Reinaldo e a Rose. E depois eu comecei a vender no Garcia e Rodrigues, na Taúfo de Paiva, lá no Leblon, que era uma grande delicaté, se hoje tá até fechada, né? E a gente começou assim, Clô de Troagro, Garcia e Rodrigues e Sofitel. Quando eu tava lá na fazenda, que eu aprendi a fazer queijo de cabra, eu estava com o filho da Marrine, que era a dona da queijaria, a gente jogando bola, assim, de tarde, depois que eu tinha trabalhado na queijaria o dia todo. E ele chegou, pegou um queijo desse aqui, assim, e fomos jogar bola, o cara pegou um queijo desse com a mão e começou a comer. Entendeu? Tipo assim, se é um queijo aqui no Brasil, a gente fala assim, pô, vamos comprar um queijo desse lá no Geneve, aí vamos tomar um vinho, aquele negócio especial. Fino, especial, uma ocasião. E lá uma criança come isso aqui como você come pão com mortadela. Um pão francês, um pão com manteiga. É, aquele negócio de tarde, assim, criança mete o dente, uma criança de 8, 10 anos, né? Apresenta aí pra galera. O brinque em francês é tijolo, ele tem a forma de tijolinho, esse é o crotin, esse é o charrolê, samor e piramide. E características distintas de paladar. Olha só, a técnica de fabrico é mais ou menos a mesma. Mas o formato do queijo na câmara, ele dá sabores diferentes conforme ele matura na câmara, entendeu? Tipo assim, o brinque costuma ser mais cremoso, o piramide, por esse formato, ele é um pouco mais seco, entendeu? Esse queijinho, ele tem essa palha de trigo aqui no meio, porque na hora da salga, quando a gente vai salgar ele, ele é muito molinho. Se você não botar essa palha, é quase um esqueleto, assim, pra ele não quebrar na hora da salga, entendeu? E qual que é a sua proposta pro programa hoje, Reinaldo? O que você pensou em fazer de prata aí pro pessoal? Hoje eu vou fazer uma salada bem simples, que é a salada chevre-chô. Se você for na França, qualquer restaurante tem uma salada chevre-chô. Chevre em francês é cabra, chô é quente. Seria uma cabra quente. Mas eles chamam um queijo de cabra, tipo assim, vamos comer um chevre, vamos comer um queijo de cabra, entendeu? Então vamos aqui, ó, a gente tem aqui um tomate, temos alface e temos os queijinhos de cabra. Esse queijinho a gente vai cortar ele, vai botar um azeite e vai botar na salamandra. Vai botar em cima de uma torradinha com o queijinho e vamos botar um vinagrete de mostarda, que eu vou trazer aqui pra você ver. Vamos cortar o nosso tomatinho. Corta aqui assim, um corte simples. Não tem nada demais, tive esse feio aqui, ó. Eu sou apaixonada por figo, Reinaldo. É? Amo tudo que tem figo, adoro. Vou montar nossa salada, bota pra cá. Vamos lá, a gente vai rasgar isso aqui, ó. Tem algum prato que você gosta muito, assim? O que você mais gosta de preparar, Reinaldo? Sei que você tem uma versatilidade incrível na cozinha, mas o que você adora fazer? Ah, eu gosto de cordeira. O que te dá prazer, assim. Cordeiro, cabrito, essas carnes exóticas, pato. Então, se qualquer cliente vier aqui, ele pode pedir essa salada e falar, sou paciente da doutora Andresa e eu vim buscar algo saudável aqui. Delícia, Reinaldo. Viu? Rapidinho a gente... Montou uma super salada, muito bacana. O figo, ele foi caramelado no açúcar mascavo. O figo, ele foi caramelado no açúcar mascavo. E aqui tem uma torradinha com o queijo bric. A gente pega uma noz aqui. Pega o nosso temperinho, a salada. Esse é o molho de mostarda? Esse aqui é o molho de mostarda. O que mais que tem aí esse molho? Azeite e vinagre. É um vinagrete de mostarda. Que lindo! Nossa saladinha. Delícia! Bom apetite. Ah, obrigada. É assim, a gente come com os olhos, né? Uma salada maravilhosa, super caprichada, colorida. E não precisa ficar comendo aquela coisa de alface com tomate. Em casa, não é muito fácil. Você pode pegar uma outra fruta e caramelizar. Você vê que é algo muito simples. Hoje a gente sabe que a manteiga é saudável, que não é saudável, é margarina, vegetal. Mas manteiga é saudável. Então você pode fazer isso. E tá aí um toque de gastronomia e de chefe. Dá licença, chefe. Manda ver. Bom apetite. Ah, obrigada. Bom apetite eu tenho sempre, né? Esse não é problema, gente. Adoro comer. Comer bem é muito bom. Você viu a dificuldade que é fazer esse fio? Gente, perfeito. Muito trabalho. Uma coisa super... Nossa, muito... Simples. Botar manteiga, açúcar mascavo e... Simples e tão sofisticado. Caramelizar o fio. Nossa, demais. Sabe o que é isso? Uma explosão de sabores. Com queijinho de cabra não é tudo a ver, né? O sabor desse queijo não existe. Não tem nada igual. É mesmo. Não se compara a alguma outra coisa. É muito similar. É muito único. O de ovelha é muito similar. Mas é diferente também. Nunca experimentei. Muito parecido. Sou apaixonada e a cada dia... Minha paixão só aumenta. Só cresce. Maravilhoso. E... Posso acabar com o prato? Pode. Obrigada. Em 2010, eu comecei a fazer um curso de cerveja artesanal. Esse assunto também me interessa, gente. E tem uma cerveja aí, um chope meu produzido. Eu vou trazer uma American Pale Ale pra você provar. Ai, que delícia. Todo mundo me questiona muito essa questão de bebida alcoólica. Eu sou apaixonada por cerveja. Como eu gosto muito de sabores acentuados, então, principalmente cervejas... Eu sempre falo, se for pra eu... Jacá, se for pra eu tomar cerveja, eu não vou parar e tomar qualquer cerveja. Sabe? Hoje, acabo fazendo essa seleção. E se for pra tomar cerveja, tem que ser uma cerveja de qualidade. E o que vale sempre, gente, é a moderação, o equilíbrio. Né? Então, as pessoas me veem tomando cerveja, eu acho que eu sou um ET. Tem duas anteninhas na minha cabeça. Não, Andressa, não bebe cerveja nunca. E não é bem assim, né, Rinaldo? Saúde. É, você gosta de cerveja. E cada vez, eu gosto. Rinaldo, seus garçons estão nervosos. Por que que eles trouxeram? Trouxeram mais umas entradinhas. Essas aqui são entradas do seu cardápio mesmo. São entradas do cardápio. Esse aqui é um queijo de cabra samor e esse é o caprino. É um queijo que não está aqui, o samor, é esse aqui. E ele, a gente, eu empano ele com gergelim e você come uma entradinha muito legal. Pega o guardanapo, pega o queijo de cabra. Nossa, que máximo. Eu vou experimentar. E esse é o cromiski de samor. Samor. Isso, esse queijo aqui. Vou até comer um para relembrar. Esse daqui eu comi em um dos seus eventos. Você faz vários eventos. Aquele evento do Intercity. Sucesso garantido. Bom, né? Eu trouxe isso aqui para você ver as várias formas de queijo de cabra. Às vezes o pessoal compra o queijo de cabra somente para botar em tábua, para tomar com vinho. Você pode fazer uma receita. E você passa no ovo, passa uma farinha com gergelim, frita. Olha que coisa legal, né? Restaurante Cremeria, Fazenda Geneve, onde tem as cabras, os queijos de cabra. O restaurante fica na estrada Teresópolis-Friburro, quilômetro 16, em Venda Nova. Você vindo de Teresópolis, ali da estrada, onde tem a termocel ali, a Rio Bahia, você anda 16 quilômetros, chega em Venda Nova, primeira direita e depois do posto de gasolina. Não tem o que errar. Reservas pelo telefone 3643-6391 e 3643-6394. A gente tem também o Facebook da Fazenda Geneve, do restaurante, Restaurante Cremeria. Lá você pode fazer sua reserva pelo Facebook também. Vai falando. Vou comer um croquete, que tá gostoso pra caramba. Eu convido vocês também a terem essa experiência fantástica de gastronomia, com uma bebida de qualidade e um prato maravilhoso. E ao mesmo tempo, assim, você faz uma refeição dessa, claro que tem os outros pratos da casa, né? Os pratos proteicos. E você consegue manter uma alimentação saudável, comendo bem, associando a nutrição à gastronomia. E essa é a proposta, né, Reinaldo? Isso. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer, Reinaldo, mais uma vez. Obrigada por abrir a sua cozinha. Obrigada por abrir a fazenda, o restaurante, todo esse ambiente que eu amo de paixão. Parabéns pelo trabalho. Foi muito legal vivenciar um pouco mais da sua história. Obrigada. Obrigado a você. Cada vez mais sucesso a toda a família Geneve. Muito obrigado. Obrigada, amigo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham apreciado muito essa viagem junto comigo. Mas não sai daí, que no próximo bloco eu volto com mais um prato. Super bacana, lá no consultório. Sai da não. Saúde. 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 A CIDADE NO BRASIL